Eu sou o seu presente, feito sob medida Pensar que não mais tô brincando com a sua mente Eu vou te garantir que ninguém mais te tira da minha cabeça Eu olho pra você, a cara é de quem tá gostando Assim me encarando, parece que eu tô rebolando bem Final de semana, cê volta atrás e diz que quer me ver Será o próximo ato de esfilar na minha frente Com a beca do lado, que se for a frase de efeito Mais uma vez não me calo, veneno escorre no peito Eu lembro do passado Esse chora em busca, tu com a mente e não com o coração Não vai me ver na palma da sua mão É que eu não derramo tristeza, eu planto liberdade Vai lembrar de mim em cada canto da cidade Esse chora em busca, mostra pra minha amiga Não esquece que eu tô bem sozinha Mas pode ficar, se bem que fica Fazer sacanagem todo dia Quero ver gritar, você é minha Vem cá Eu percebi o que chegou pra te dar Eu nunca mais nem me desanimar Se precisar de ti me dringar Quando você eu não vou ver mal Chega mais perto e me deixa animado Ele é a fonte que eu bebo olhado Quer me ligar sempre de madrugada Vendo sorrindo por mim de chamada Ei Se te agarrar toda E sabe que eu queria não ter confundido Mas acho que vai pro cito de velho outro Mas acho que vai pro cito de velho outro Quero mais tentar de novo As aulas montra o atinho do jogo Minha vida virou, minha cabeça virou Minha vida virou, minha cabeça virou Minha vida garboria de novo Nem venho, eu te liguei, você não tava bem Eu quero ouvir só a voz Eu sei de volta o sorriso que eu nem tinha mais Ora pra sonhar, a gente nem vive Se você sorrir de madrugada Não vou me cobrar a canção Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão